Fala pessoal, começando mais um vídeo no canal Quebra de Rotina. Você que está pagando muito caro da sua conta de energia e precisa baixar esse preço, clica no primeiro link da descrição e entra no nosso grupo de WhatsApp que essa semana eu vou revelar um método que pode fazer você diminuir significativamente o valor da sua conta de energia. Vamos lá! Avião de pequeno porte caiu em bairro residencial de Belo Horizonte e infelizmente três pessoas morreram. Segundo o corpo de bombeiro, três morreram, três ficaram feridas e foram levadas em estado grave para o hospital, com grande parte do corpo queimado. O avião era de pequeno porte, como eu já disse, com o prefixo PRETJ. Vocês estão vendo aí as imagens do avião e os vídeos. O local da queda foi a 1,3 km da cabeceira do aeroporto Carlos Prats. A pessoa que operava era dedicada à informação de pilotos e ainda é cedo para tirar alguma conclusão. O órgão investigador ainda tem que fazer toda uma perícia para saber o que aconteceu. Você deve estar falando, Carlos, seu canal agora é canal da Atena? Vai falar de desgraça? Não, mas vocês se lembram que na semana passada eu lancei um vídeo aqui do Vidente Carlinhos dizendo que via, no mais tardar até esse final de semana, tá? É muito sério, eu acho que ia arrepiar porque, tipo, o cara é muito foda. Até esse final de semana iria cair um avião de pequeno porte e infelizmente matar pessoas. Não era um avião grande que o Carlinhos vive falando que vai cair, mas seria um avião de pequeno porte. E eu não preciso dizer mais nada para vocês, né? Não está lembrado? Eu vou trazer um outro vídeo aqui, tá? Não, melhor, vou trazer nesse vídeo aqui mesmo o vídeo do Vidente Carlinhos do momento exato que ele trouxe essa previsão. Pode rodar aí. A queda de um avião pequeno, gente, que não é helicóptero, tá? Isso aqui por perto mesmo aqui da região aqui, entre Paraná e... Entre Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, não dá para saber detalhes. É um avião de pequeno porte e esse avião pode cair a qualquer momento, que não é o avião helicóptero ainda, tá bom? Então essa queda pode acontecer a qualquer momento, quem sabe, talvez ainda esse final de semana, tá? É o que eu vejo. E estou mandando um beijo agora na parte, depois das oito horas, estou falando com vocês, avisa a família aí que tem live para vocês. Bom, meus amigos, opina aqui nos comentários. E aí, Vidente Carlinhos acertou ou não acertou? Para mim, não precisa dizer mais nada. Às vezes ele erra um detalhezinho ou outro ali, mas falar que até o fim de semana ia cair um avião de pequeno porte e chegar no domingo o avião cair, para mim, assim, é surpreendente, né? É bem estranho e minto, tá? O avião caiu hoje, desculpa, caiu hoje de manhã. Mas errar por um dia, né, pessoal? O cara também não é Deus. Opina aqui nos comentários, deixe seu like, inscreva-se no canal. Até a próxima e tchau. Ah, acesse o curso do Vidente Águia. Link na descrição. A decisão de mudar de vida está nas suas mãos. Tchau.